Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil. Essa aqui é a nossa amiga Erika, do Templo de Israel. A gente está se conhecendo hoje, mas Deus é tão bom que a Erika trabalha também resgatando vidas, assim como o projeto Frutificar, ela está aqui com uma residência terapêutica, uma clínica de recuperação que atende as pessoas com dependência química. E o que eu quero mostrar para vocês, galera, é isso aqui. Eu vim aqui para conhecer e aprender um pouco mais, adquirir experiência com ela, mas ela me mostrou isso aqui, galera. Vou cortar a câmera aqui e aí eu já volto mostrando para vocês. Aqui, galera, está a nossa amiga Erika, dá um tchauzinho aí. É, ó, aqui galera, vocês não sabem o que tem aqui embaixo, ó. Já dá um joinha no vídeo, só para vocês verem o que o canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil, né, e a nossa amiga Erika vamos fazer aqui, né. Primeiro passo, nós vamos pegar esse lago, galera. Ó, tem um lago aqui, ó, top, maravilhoso, cheinho de lebice selvagem, cheinho de plantas, né. E a Erika deixou a gente fazer o que quiser. É ou não é, Erika? Sim, sim. Sim, aê, ó, pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem, né. Vocês dêem um joinha aqui no vídeo, vai vir atualizações junto com dependência química e aquarismo. Mas, assim, se você quiser saber sobre dependência química, eu vou deixar não só o nosso canal, né, que fala sobre dependência química para você se inscrever e assinar, mas também todos os telefones de contato da Erika também, para que você possa conhecer um pouquinho do trabalho dela. Vem aqui conhecer o que a gente está fazendo de melhor na cidade de Uberaba. Tá certo, galera? Espero que vocês estejam bem. Pede para a galera dar um joinha no vídeo. Ô, galera, curte aí o canal, esteja presente aí com o nosso trabalho. Então, bem-vindos aqui na comunidade terapêutica. Nós temos o nosso Face, Tempo de Israel, meu nome é Erika. Você vai achar lá o nosso trabalho. Curte lá o nosso trabalho e venha conhecer. Um beijo a todos. Aí, galera, ó, ela disse que não gosta de aparecer. Você acha que ela não gosta de falar igual nós aqui, ó? Um abraço para vocês, galera. Fiquem com Deus. Ó o avião passando lá em cima, ó. E até mais. Fiquem com Deus. Mas lá em casa é o Valdete. Ó, o Valdete está falando o seguinte aqui, o William. Ó, ele está falando... Ele amarelou. Ele quer amareler. É mentira. Isso é mentira. Você está ouvindo? Eu vou te falar uma coisa. Eu peguei aqui para fazer esse lago, né? Nós vamos fazer uma criação de peixes ornamentais aqui. Com apoio da nossa amiga Erika, que está ali, ó. Né? Né? Que ela deixou, viu? E agora é o seguinte, cara. Você vai me ajudar aqui. De graça. Está ouvindo? Está bom? Um abraço, meu querido. Fiquem com Deus.